Jogou! 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 Reggae! O que me faz ser esse ser que já não sou eu Com o pé na frente e o outro atrás eu viro louco Pego a presa e caio fora amanhã Não gosto de mentiras, eu vou falar logo Não se apaixone, fique pontuamente Por trás desse ser que já não sou mais eu Existe um coração frágil e machucado Agora você pode até entender Não quero mais meu peito de lação Deixando a mão pra cima, eu quero ouvir você Eu não quero mais chorar Não quero mais perder a cabeça Você vai ter que suar Se quiser mesmo quebrar O gelo do meu coração O gelo do meu Essa música vai pra minha mãe, Mara, mama Jogou! Reggae! Com o pé na frente e o outro atrás eu viro louco Pego a presa e caio fora amanhã Não gosto de mentiras, eu vou falar logo Não se apaixone, fique pontuamente Por trás desse ser que já não sou mais eu Existe um coração frágil e machucado Agora você pode até entender Não quero mais meu peito de lacerado Eu quero mais meu peito de lacerado Eu não quero mais Eu não quero mais Não quero mais perder a cabeça, não Você vai ter que suar Se quiser mesmo quebrar Eu não quero mais perder a cabeça, não Você vai ter que suar Se quiser mesmo quebrar O gelo do meu coração O gelo do meu coração